Bom dia galera, estou de volta pessoal, primeiro agradecer a todos aí por compartilhar aí os momentos da minha vida aí, agradeço de coração, vamos aqui ao som de Roupa Nova deixou saudade hein galera, quem não lembra aí de Roupa Nova hein, estou aqui no estado do Mato Grosso, de Barra do Graças aí Primavera do Leste, mas no início ali começou em Anápolis, carregamento, destino Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Novo Ibiratã, Mato Grosso, Guarantã do Norte, Alta Floresta e finalizando com fé em Deus, com a proteção divina, Nova Monte Verde, Mato Grosso, depois termino, vou dar uma pescadinha novamente, aproveitar agora o embalo e chega aí a Piracema aí, proíbe de vez, então vamos, vou deixar uns vídeos aí para vocês depois lá da pescaria, se Deus quiser, vai ser com sucesso. Então pessoal, estava ausente aí, esse vídeo, problema de saúde, mais uma vez aí, agradeço a todos aí para eu compartilhar aí, fazer parte aí desse momento aí da minha vida, da estrada, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é a amizade que a gente faz, né? Com os colegas, é isso galera? O lado ruim é os assaltos, acidentes, mas se a gente for levar por estrada aí, a gente já abandona a profissão, né? E a gente tem que fazer a coisa com amor, e a gente fazendo a coisa com amor, a gente faz bem feito. Eu tenho coisa melhor que ser, pegar um frete ali, assinar o termo ali, o contrato ali, e finalizar com sucesso. Eu tenho coisa melhor, só motivação, só alegrias. Isso aí galera! Então vamos que vamos! Ó aqui a pista, até boa, muito boa essa pista, porém não tem acostamento, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Aqui é Mato Grosso.